Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui em casa na cidade de Estremóis e estou indo ali agora na Lagoa de Estremóis porque me disseram que a Ilha Misteriosa voltou a aparecer. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, fica comigo até o final, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso é muito importante para a divulgação aqui do nosso trabalho. Valeu! Então vamos lá pessoal, nós começamos esse pôr de hoje sobrevoando a cidade de Estremóis, no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente nós estamos aqui na Lagoa de Estremóis, onde o fenômeno natural da Ilha Misteriosa voltou a ser visto aqui na Lagoa, durante a madrugada dessa sexta-feira, 7 de julho de 2023. No ano passado, o mesmo fato aconteceu, só que no mês de agosto, e gerou grande curiosidade na população e esse ano não foi diferente. E ao todo, a Lagoa de Estremóis possui 4,2 quilômetros quadrados de extensão e que suportam até 14,6 milhões de metros cúbicos de água e devido à qualidade de suas águas, localização privilegiada e outros fatores, esta Lagoa fica responsável pela grande parte do abastecimento da cidade de Natal. Cerca de 70% da população natalense, principalmente os do norte da cidade, recebem água aqui dessa Lagoa. E a paisagem da Lagoa, mais uma vez, ficou diferente, porque na madrugada dessa sexta-feira, um grande bloco de vegetação surgiu em uma das margens aqui do reservatório, formando uma espécie de ilha flutuante. Esse fato já tinha acontecido em agosto do ano passado e, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, não se trata de vegetação do fundo da Lagoa. O que ocorreu foi o desprendimento de um banco de vegetação e outra margem aqui do reservatório e, muito provavelmente, ocorreu devido às fortes chuvas aqui nessa região. E essa ilha é formada por plantas aquáticas com raízes superficiais que não têm uma fixação no solo da Lagoa. Vistorias recentes, várias feitas aqui no local, mostraram a existência de blocos de vegetação com essa mesma característica. E se você quiser e puder ajudar o canal, você pode fazer um Pix de qualquer valor e assim você estará me ajudando nos deslocamentos e, quem sabe, na aquisição de novos materiais para produção aqui do meu conteúdo. A minha chave Pix está aparecendo aí embaixo. Muito obrigado! E se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso é muito importante para a divulgação aqui do nosso trabalho. E o objetivo do nosso canal é mostrar as belezas e curiosidades aqui do meu estado, do Rio Grande do Norte. E a mudança no visual da Lagoa, ela foi vista já nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. No local, diversos moradores fizeram questão de registrar o aparecimento do bloco. As pessoas que passavam por aqui sempre paravam para fotografar o local. E segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, o surgimento da placa de vegetação é uma consequência do fenômeno de eutrofização de alguns corpos de água, que é o processo de poluição que reduz o nível de oxigênio da água. E nesse caso, facilitou a proliferação de plantas aquáticas. E devido à concentração de matéria orgânica, grandes colônias de plantas conseguem se desprender e formar ilhas flutuantes, como é o caso dessa ilha, que se formou aqui na Lagoa de Estremóis. E no ano passado, pouco tempo depois de aparecer, a ilha se distanciou por cerca de uns 500 metros. E esse ano, ela foi bem rápida também. Já no final do dia, ela já tinha se afastado, se distanciado aí da margem próxima à ponte. Mas é como diz o professor Ricardo Barros, né? Estremóis e seus mistérios. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para a divulgação aqui do nosso trabalho. E o objetivo do nosso canal é mostrar as belezas e curiosidades aqui do meu estado, o Rio Grande do Norte. Valeu e até a próxima! Tchau!